Música Pessoal, dia 20 de setembro de 2023, estamos aqui no Centro Municipal de Saúde Américo Veloso, aqui no Piscinão de Ramos. Temos como de praxe fiscalizar, historiar os centros de saúde da nossa cidade, as clínicas da família. E aqui eu fiquei até bem feliz com o que eu vi, o atendimento aqui muito bem feito, através do trabalho aqui da diretora, a doutora Luciana, o trabalho magnífico dos agentes de saúde que tem aqui na região, estão de parabéns. E aqui a gente tem o mesmo problema de várias clínicas da família, que é a falta de alguns medicamentos, que a gente já está vendo isso junto com o secretário de saúde, Daniel Sorange, para a gente tentar resolver essa falta de abastecimento que está generalizada na nossa cidade. O problema não é dessa clínica, o problema é geral no abastecimento. E a gente está buscando informações, já meti mais requerimento de informação, buscando entender o que está acontecendo com alguns tipos de medicamentos. Mas no geral, essa clínica aqui está de parabéns com o atendimento, e vamos continuar caminhando aqui na região do Piscinão de Ramos, o nosso mandato serve para isso, para acompanhar os serviços, para ver que tudo dê certo para a nossa população. Vamos lá continuar a nossa caminhada aqui no Piscinão. Um abraço! Piscinão de Ramos